Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Nurse novamente Sim, tão querendo me transformar num main nurse, cara Por incrível que pareça, nessa partidinha aqui Eu dei uns blink muito absurdo Que cara, eu não sei de onde é que eu tô tirando algumas skills de Nurse aí A galera vai achar que eu tô treinando em off aí Mas não é bem assim, velho Bom, o pessoal fez o Nate ali, um desafio comigo Vocês vão ver nessa partidinha aí, certo? Que eu peguei de uma live Resumir ela bastante pra vocês Ficou muito boa, tá pessoal? Não vou falar de builds aqui Porque não é intenção falar algum tipo de build diferenciada e tudo mais Mas avisando pra vocês sobre as lives aí Link na descrição pra quem ainda não conhece Quem tá chegando no canal agora por esse vídeo Tudo mais Link na descrição, o primeiro link é o das lives, tá pessoal? Dá um follow lá pra vocês não perderem Assim que eu abrir Sempre segue no Instagram também que eu aviso, tá? Aqui no YouTube também aviso na aba comunidades Mas no mais é isso Sei que o pessoal gosta de Nurse Muita gente gosta de Nurse aí no canal Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like se fosse um comentário Que ajuda demais Comentando qualquer coisa ajuda no engajamento Pessoal, grande abraço Valeu, falou e eu fui Tamo junto Sextou, meu parceiro O que tu achou da nova skin do Bubba? Achei muito foda, Adrian Achei muito foda Se conseguir matar 3 ou mais leva mais 200 bits Se eu conseguir um 3K ou 4K Eu levo mais 200 bits? Beleza, então Aí joga 8 horas de live Sai de Nurse aí Aí, ó Oh my... Oh my God Meu pai Agora é o que eu queria Ok Ela usou o BT, será? Acho que não Ela deu uma paradinha ali Achei que ela tivesse usado Algum Star Hill de BT Ok Nossa, nem tô vendo, cara, velho Só tô dando Blink na ideia Nossa E esse Blink aqui Me diz que tu não tem DS ainda, cara Obrigado Ai, né Achei que eu vou Barbequ... Oi Não, 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 não Joga, joga, joga Joga na moral, joga na moral Joga na moral Tô jogando na moral Tô jogando na moral Não trola, não trola Não trola, não trola Não trola, não trola Esse cara aqui eu posso tirar da partida Não atrapassa Nice Esse cara deu sorte agora hein velho Ok 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 Não sei qual é o gen que tá mais avançado Obrigado Ai mano Caralho os cara tão muito com o corpo fechado velho Começou as nubada agora, começou, começou as nubada Eu quis cancelar a porra do blink ali Caralho velho Deus me recompensou Esse cara morre Vou conseguir uma boa pressão agora É Jogo bugado velho Ele volta Ok Esse doi joga bem Esse doi joga bem Esse doi joga bem Ele tem uma ótima leitura de jogo Tá Eu não posso brincar muito com ele fora do meu trigem velho Deixa eu voltar Vai Vai Oi Eu quero cancelar o meu blink Eu quero cancelar o meu blink velho Eu quero cancelar o meu blink velho É É É É É É Essa mina joga muito bem velho Muito bem Estelio Contos Joga muito bem velho Ó Os cara de macro de lanterna velho Ah velho Esse cara tá muito na cagada mano E ele tá bugado cara Ele tá bugando meu jogo Sei lá o que esse maluco tá fazendo Oi Ah velho Quem tem pena é galinha mano Ninguém tá fazendo gin Ninguém tá fazendo nada Vocês deram 3 gin pra mim de bobeira 2k hein Se eu fizer mais um é 200 bit hein É mano eu não vou cobrar mano mas Se rolar Nós só agradece Dá pra fazer um 4k aqui mano Guys vocês dois jogam bem cara Nossa eu tô travado aqui mano Não sei que que eu tô travado velho Vocês podem pegar mais uma cheese vai Mesmo que seja um pouco difícil fazer gente Vocês podem pegar mais uma cheese né Não Não Agora eu tô vacinado mano Agora eu estou vacinado Agora eu estou vacinado 3k eu acho Ok Definitivamente é o SWF isso aqui Não filha Os cara morre né Acho que esse cara morre Ele tava fazendo muito isso Eu dava um blink, ele voltava e dead hard Dessa vez eu dei um blink curto Esperei ele dar o dead hard em cima de mim E dei o segundo blink pra chegar nele Essa mina tá Próxima Caralho, aí ó, Diegão Obrigado pelos 200 missus, meu bom Aí sim Tamo junto, querido 4k, será? É a feng, né, cara? Tem que olhar os cantinhos, porque é feng, né? Aí, ó Caralho 4k, meu parceiro De nurse nesse mapa aqui Não que seja um mapa ruim pra nurse, cara Eu já vi o Sousa jogando de nurse nesse mapa aqui, ele apavora Mas pra mim é foda Deu bom, deu bom, deu bom Opa Obrigado pelos... Mais um bônus pelo último? Obrigado, Diego Caralho, velho Valeu os 100 bitolas aí, meu parceiro Assassin piedoso Partidaça, mano, partidaça Caralho, 2 pipi 32 mil, hein, Diegão Quem diria? Tchau, tchau, tchau Tchau